Amém Meus irmãos, a paz do Senhor Amém Queridos Gratidão a Deus por ter nos acordado com vida respirando e tendo essa honra que poucos agora tem que estar na presença dele por esta manhã para dar-nos a Ele toda a honra e toda a glória e o pecado de adentro Obrigado meu Deus Meus irmãos, você que tem sua vida pegue ela por gentileza e abra comigo no evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo de número 1 nós iremos tomar como base alguns versículos deste capítulo capítulo de número 1 nós iremos ler o versículo de número 44 depois nós iremos ler o versículo de número 28 e depois nós iremos ler o versículo de número 35 evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo de número 1 nós iremos ler o versículo de número 44 nascer com o nascer depois nós iremos ler o versículo 35 o versículo 38 o versículo 38 o versículo 38 vamos encontrar uma amiga graças a Deus graças a Deus o texto diz assim e Filipe e Filipe era de Bethsaida cidade de André e de Pedro e Filipe achou Natanael e disse Havêmos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas Jesus de Nazaré filho de José versículo 46 disse-lhe Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré disse-lhe Filipe vem e vê repita comigo vem e vê mais uma vez 1, 2, 3 vem e vê ok Jesus viu Natanael virter com ele e disse-lhe eis aqui um verdadeiro externo em quem não há dor versículo de número 28 essas coisas aconteceram em Betânia do outro lado do Jordão onde João estava batizando no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele repita comigo Jesus Jesus vinha para ele vinha para ele vinha para ele e disse eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo versículo de número 35 que diz assim no dia seguinte João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos e vendo passar a Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus e os dois discípulos ouviram-nos dizer e seguiram a Jesus e Jesus voltando-se e vendo que ele o seguia disse-lhe o que buscais e eles disseram Rabi que traduzido quer dizer mestre onde moras e ele lhe disse vem e vê foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora décima amém amém Pai bendito a noiva é tua a mensagem também é tua e o pregador também é seu saca-me da tua aljava nesta manhã Senhor usa-me como uma flecha punida para que a tua palavra seja direcionada ao alvo correto não permita que ninguém volte com dúvida para sua casa quebra toda resistência contra tua palavra Senhor não tem espaço para o mundo brilhar aqui agora é tua a honra é tua então põe o teu lugar de honra nesse ambiente Senhor enquanto eu estiver pregando a tua palavra oh meu doce amigo de Deus do Senhor tenha liberdade para batizar tenha liberdade para curar tenha liberdade para renovar a tua igreja não permita que não saia nenhuma palavra dos meus lábios que seja de vontade própria mas que tudo que eu falar aqui esta manhã não seja aquilo que o seu povo quer ouvir mas o que eles precisam de ouvir e nisso teu nome será glorificado em nome de Jesus amém pode tomar o passeio fique a vontade por gentileza aleluia esse texto que nós tomamos como base para o corpo semonar esta manhã está diretamente ligado em uma grande descoberta de Filipe uma pergunta de Filipe e para mim dentro deste contexto uma resposta subterba de Natanael a Bíblia Sagrada vai nos informar que Filipe vai até Natanael o seu amigo e diz para ele que ele teve um encontro ele encontrou não é um encontro apenas de alguém falar mas pessoal ele encontrou com o Senhor Jesus aquele ao qual foi escrito por Moisés na sua lei e proferido pela boca dos profetas quando Filipe tem este encontro com o Senhor Jesus e que de fato impactou a sua vida ele não quis guardar este encontro que ele teve com Cristo apenas para ele então ele divide ou ele decide dividir esse momento para ele que é um momento especial esse momento para ele que é um impacto na sua caminhada um impacto na sua vida e ele vai compartilhar isso com seu amigo por nome de Natanael obviamente quando Filipe vai a Natanael talvez ele pense em seu coração que Natanael iria receber de bom grado aquele encontro que ele teve com Cristo porque o desejo de Filipe era que Natanael sentisse o mesmo que ele sentiu fosse impactado da mesma maneira que ele foi impactado porém a resposta que Natanael dá a Filipe percebe-se que Natanael está ofendido decepcionado por causa do final da frase quando Filipe diz que ele encontrou Jesus de Nazaré filho de José ao encontro dos dois o texto diz olha eu encontrei o Cristo aquele que Moisés deixou escrito na lei e também aquele que ao longo do tempo os profetas profetizaram falaram acerca dele eu encontrei Jesus de Nazaré filho de José a resposta de Natanael é essa pode vir alguma coisa boa de Nazaré pode vir alguma coisa que presta de Nazaré a Bíblia Sagrada diz que Filipe foi bem sucinto na tua resposta e a resposta de Filipe que é empolgante porque a resposta de Filipe não vai deixar nenhuma dúvida para Natanael porque quando Natanael responde a ele grosseiramente ele poderia recuar o seu sentimento ele poderia ter ele poderia não ter dado a Natanael nenhuma resposta mas você percebe que ele está tão impactado que a Bíblia diz que ele dá uma palavra para Natanael dizendo Natanael vem e vê essa expressão vem e vê revela pelo menos três sentimentos de Filipe quando ele fala para Filipe vem quando ele fala para Natanael perdão vem e vê primeiro ele está dando testemunho da pessoa de Cristo para Natanael quando ele fala para Natanael vem e vê ele está dizendo para Natanael vem tirar sua dúvida porque eu não tenho mais nenhuma quando ele fala para Natanael vem e vê porque ele está dizendo o encontro que eu tive com ele impactou a minha vida e a minha vida nunca mais é a mesma é interessante você entender essa realidade da expressão desse moço por nome de Filipe e os irmãos percebem que eu tomo como base uma das bases principais deste texto essa expressão aqui vem e vê como um testemunho direto ele está evangelizando do teu amigo Natanael ele está dando um testemunho evangelístico eu encontrei com ele ele impactou minha vida e ele pode impactar a sua vida também agora você percebe comigo que essa expressão vem e vê está ligada exatamente nesse contexto de dar um testemunho porém a postura de Filipe é uma postura tão sólida a postura de Filipe é uma postura tão íntegra que quando você ouve você percebe perdão você ler no texto ele dizendo vem e vê para Natanael alguns pensadores da Bíblia diz que ele é tão sucinto nesse testemunho e decide dar esse testemunho porque antes mesmo de Filipe ter encontrado com Jesus provavelmente ele já tinha ouvido da parte de João Batista acerca deste Cristo e isso almoçou o sentimento de Filipe em encontrar com o Senhor Jesus é por isso que nós tomamos alguns versículos aqui como base obviamente os irmãos perceberam que eu li o capítulo de número 1 versículo 44 na sua sequência logo depois nós lemos o versículo de número 28 aonde o texto sagrado diz que Jesus Cristo foi ter com João Batista nas margens do Jordão e quando João Batista viu a Jesus ele deu um grito uma das expressões mais fortes para mim da Bíblia Sagrada Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo observe bem que o testemunho acerca da pessoa de Jesus não se inicia apenas por Filipe chamando a Natanael para ter um encontro com Cristo mas João Batista já vinha dando testemunho ou já vinha dando testemunho da pessoa de Jesus Cristo nas margens do Jordão e isso é que é impactante porque pastor Tiago porque os irmãos percebem comigo que foi por causa do testemunho de João Batista foi por causa do testemunho dele nas margens do Jordão que dois discípulos de João Batista que catavam com ele que viviam com ele que aprendiam com ele depois de ter ouvido o seu testemunho acerca da pessoa de Jesus decidiram seguir a Cristo decidiram caminhar com o Senhor de Jesus observem entre o reciclo de número 30 e 5 a vida sagrada vai nos informar que este combatista mais uma vez encontrou com o Senhor Jesus e quando ele encontra com o Senhor Jesus ele diz assim Eis aqui o Cordeiro de Deus observe que no reciclo de número 28 ele diz o Cordeiro que tinha o pecado no mundo no reciclo de número 35 ele diz apenas eis ali o Cordeiro de Deus põe no reciclo de número 28 ao 29 ele diz Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João Batista está dando o testemunho a fé de Jesus porque estavam ali nas mares de Jordão fariseus havia homens e mulheres que passavam pelas mares de Jordão todos João Batista pregaram para eles os João Batista precisavam que eles encontrassem ou tivessem um encontro impactante com o Senhor Jesus logo no reciclo de número 5 João está falando para reciclos homens destruídos homens separados homens prontos e agora escrevemos a expressão de Deus que tira o pecado do mundo aqui o foco está dizendo olha caminharam andaram viveram comigo mas mas que você tem que seguir é ele é o ordem de Deus agora aqui na manhã o testemunho que João está no reciclo de número 26 28 é tão importante acerca da pessoa de Jesus que quando João Batista ele grita eis aí o o ordem de Deus que tira o pecado do mundo João Batista estava utilizando uma expressão que era comum para aqueles que estavam nas maias do Jordão eu já quero lembrar os irmãos que João Batista tinha uma igreja nas maias do Jordão nem todos que ouviam a mensagem de João Batista quando passavam por ele recebiam a mensagem do arrependimento passavam pela água passavam por o Batista ia embora e não voltava mais a maioria das vezes recebiam a mensagem do arrependimento passavam pelas águas essas pessoas iam e voltavam para ouvir João Batista pregar de novo alguns pensadores da vida dizem que João Batista ganhava 7 almas para Jesus por dia se você somar 7 vezes 30 você vai ver quantas almas vão ganhar por mês que ele tinha nas maias do Jordão é interessante que todas as pessoas que iam ali elas eram impactadas pela mensagem de João e geralmente nós como pregadores nós como servos de Deus nós como igreja quando falamos de João Batista logo vem a nossa memória que parece ser a mensagem mais impactante de João Batista que é raça de víbora quem nos ensinou a fugir da ilha de Noura a mensagem mais impactante de João Batista geralmente quando nós lembramos de João Batista a mensagem poderosa a mensagem poderosa de João Batista está aonde ele começa dando testemunho da pessoa de Jesus Cristo no versículo de número 15 olha a mensagem de João o corpo sermonário de João mostra João diminuindo e Jesus crescendo e é isso que vai impactar esse testemunho de João e alguns dizem que provavelmente possivelmente Felipe estava lá de longe observando vendo de perto observando e vendo dentro do conceito de alguns pensadores João Batista no versículo de número 15 observe como é que ele começa pregando olha o corpo sermonário de João João disse assim o texto diz e João testificou dele e clamou dizendo este era aquele de quem eu dizia o que vem depois de mim e ele é primeiro do que eu ele é antes de mim porque foi primeiro do que eu todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça porque a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por meio o filho de Jesus Cristo Deus não foi Deus nunca foi visto por alguém o filho do unigênito que está no seio do pai este o fez conhecer ou seja Deus passou a ser conhecido pela pessoa de Jesus é João testemunhando aí João diz este é o texto diz perdão este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse quem és tu aqui João Batista começa a diminuir e Cristo começa a crescer porque os fariseus começam a perguntar quem é você? quem é tu? aí João Batista começa a dizer João confessou e negou eu não sou o Cristo não sou então perguntaram-lhe então quem és pois e és tu Elias? e disse não sou e és tu profeta? e respondeu um dos profetas não e disse-lhe pois quem és para que demos resposta aqueles que nos enviaram quem diz quem quem dizes ti mesmo que és disse eu sou olha João dizendo eu sou a voz do que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor como diz o profeta Isaías aí João vem pregando vem falando vem falando vem falando aí no ápice do seu corpo sermonado João Batista dá um dos maiores brados apresentando de fato quem deveria apresentar o texto diz que quando ele está pregando Jesus vem para ele aí o texto sagrado diz que ele dá um grito dizendo assim porque a mensagem de João começa num dia e ele termina ela no outro está todo mundo querendo saber quem é João Batista os fariseus os sacerdotes querem dizer querem entender será que ele vai gritar que ele é o Cristo será que ele vai gritar que ele é o Gabi ele está calado ele termina o corpo sermonário em um dia no outro dia Jesus vem para ser batizado por ele aí quando Jesus vem para ele Jesus chega e ele grita para a massa que está ali ele grita para os fariseus ele grita para os sacerdotes ele grita para os povos que estão ali para ouvir a sua palavra ele dá um grito dizendo eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado de mim ele fala daquele que ele começou pregando lá no versículo de número 15 e a expressão que João Batista utiliza é uma expressão muito forte apesar de parecer algo simples quando João Batista diz eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele utiliza uma expressão que era uma expressão costumeira daqueles que estavam ali ele poderia ter gritado assim eis aí o Cristo prometido eis aí o Messias prometido eis aí o Rabi prometido eis aí aquele que está contido na lei de Moisés eis aí aquele que Isaías proferiu acerca dele mas João escolheu uma palavra precisa João disse eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando João Batista utiliza a expressão eis aí cordeiro de Deus a expressão cordeiro de Deus é uma expressão que está ligada na mente deles é uma expressão corriqueira uma expressão comum do cotidiano por que pastor Tiago? porque João está gritando eis aí o cordeiro de Deus para alguém que estava acostumado levar os seus cordeiros para os sacerdotes sacrificar no tempo da Páscoa no período Pascual as pessoas criavam os seus cordeiros as pessoas criavam os seus animais para que no período preciso eles levassem diante do sacerdote para que o sacerdote emolasse para que o sacerdote sacrificasse então quando João grita eis aí o cordeiro a mente deles vai lá em Êxodo 12 quando João grita eis aí o cordeiro eles lembram do cordeiro Pascual quando João grita eis aí o cordeiro de Deus eles lembram sobre o que? derramamento de sangue quando João grita eis aí o cordeiro eles lembram sobre sacrifício só que quando João grita eis aí o cordeiro de Deus João não está falando de qualquer cordeiro quando João grita eis aí o cordeiro apontando para Jesus João está fazendo um paralelo entre o cordeiro da lei versus cordeiro da graça vou repetir João está fazendo um paralelo entre o cordeiro da lei versus cordeiro da graça João aponta e está dizendo esse aí não é qualquer cordeiro não é esse cordeiro não é o cordeiro da lei o cordeiro da lei é só uma sombra o cordeiro da lei é só aponta esse aí é o cordeiro da graça pastor Tiago qual que é a diferença do cordeiro da lei para o cordeiro da graça é que o cordeiro da lei era um cordeiro que foi criado por mão humanas é um cordeiro animal que é criado, preparado para ser levado para ser molado mas o cordeiro da graça ninguém o criou ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo o cordeiro da lei o seu sangue apenas cobria o pecado do homem mas o cordeiro da graça o seu sangue purifica o homem purifica mesmo limpa o homem de todo pecado o cordeiro da lei todos os cordeiros da lei que foram sacrificados todos os cordeiros da lei que foram levados para serem imolados nenhum desses cordeiros retornaram nenhum desses cordeiros reviveram nenhum desses cordeiros voltaram para o seu lugar para a mão do seu dono mas o cordeiro da graça não o cordeiro da graça morreu na sexta-feira mas no domingo de manhã como esse o túmulo a pedra foi removida e ele ressuscitou para a glória de Deus Pai pastor Tiago melhore porque eu quero glorificar mais gostoso eu vou melhorar quando João Batista gritou dizendo eis aí o cordeiro de Deus ainda o sistema de sacrifício da lei era operante mas quando ele grita eis aí o cordeiro de Deus sabe o que ele está dizendo? cessem o derramamento de pombas cessem o derramamento de rolinhas cessem o derramamento de cordeiros animais porque o cordeiro de Deus chegou o cordeiro é suficiente oh glória aleluia quem entendido sabe o que João está dizendo? João está dizendo o cordeiro da graça é suficiente não precisem mais de derramar sangue porque o sangue dele é suficiente não precisa mais de sacrifício de tolo porque o sangue dele é suficiente oh glória a Deus sabe porque que é que você está aqui esta manhã? é porque o cordeiro de Deus é suficiente eu vou repetir você só está aqui esta manhã porque o cordeiro de Deus é suficiente João Batista está dizendo o seguinte ele veio completar aquilo que precisava ser completo ele veio completar o que estava faltando ele veio colocar no lugar aquilo que estava faltando João Batista está dizendo não precisa de mais nada o sangue dele já é suficiente o cordeiro já é suficiente você está entendendo porque que é? que nós como crentes assembleanos nós como crentes que somos amantes da Bíblia Sagrada conhecedores da palavra que fomos lavados pelo sangue que fomos encontrados por esse cordeiro redimidos por esse cordeiro nós não adaptamos a indulgências nós não nos adaptamos a indulgências a igreja não precisa de sabonete consagrado no Jordão a igreja não precisa de rosa consagrada a igreja não precisa de vale do sol a igreja não precisa de tapete do fogo a igreja não precisa de arruda na orelha o que a igreja precisa é só do sangue do cordeiro o que a igreja precisa é apenas do cordeiro se a minha geração entender que o cordeiro é suficiente todo dia vai ter levanta e anda se a minha geração suger que o cordeiro é suficiente todo dia haverá salvação de almas se a minha geração entender que o cordeiro é suficiente todo dia haverá batismo com o Espírito Santo se a minha geração saber que o cordeiro é suficiente todo dia cego vai enxergar mundo vai falar e aleijado vai andar se você entender que a minha se você entender que o cordeiro é suficiente todos os dias o seu culto será um culto pentecostal você está entendendo o que é que Deus está falando aqui você não precisa de mais nada o cordeiro de Deus é suficiente na tua vida deixa eu passar o manto da parte de Deus aqui esta manhã você não precisa de se preocupar com o que pastor Tiago se o cordeiro de Deus é suficiente a porta fica fechada apenas por um tempo se o cordeiro de Deus é suficiente se o cordeiro de Deus é suficiente desce em tudo porque o cordeiro é suficiente quando aqui está apresenta Jesus naquele momento Jesus retorna para o seu habitat mas a Bíblia diz que há mais um encontro de João o segundo encontro de João com Jesus ele não está nas margens do Jordão o segundo encontro de João ele está caminhando com dois de seus discípulos ele encontra com Jesus aí ele grita dizendo para os seus discípulos eis aí o cordeiro de Deus quem está perto dos discípulos de irmãos é que essa é que tem greve que João Batista é quem está dizendo tira do foco de mim não olhem mais para mim porque é ele que é o cordeiro é ele que vocês devem seguir e vocês vão perceber que eu estou tão cansado dentro da base bíblica que a Bíblia Sagrada diz que os dois discípulos de João decidiram deixar João e seguir Jesus João Batista está dizendo o foco não sou eu o poderoso não sou eu quem vai morrer não sou eu quem vai ressuscitar não sou eu você não tem que me seguir você tem que seguir o cordeiro vai atrás do que eu vou repetir João Batista está dizendo o fogo não sou eu quem vai morrer não sou eu quem vai ressuscitar não sou eu o sangue purifica não é eu é o dele então siga ele vai atrás dele está aqui recorrendo está me pedindo o que a Bíblia está falando aqui eu estou dizendo a coisa para você em outros lugares estamos vindo com uma raixa de perda de nicos na igreja porque eu estou falando não vou mais na igreja porque eu me decepcionei com o pastor fulano de talo não vou mais na igreja porque eu me decepcionei com o cantor fulano de talo eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei com o fulano da mídia é ele pregava assim e ela cantava assado o Senhor me trouxe aqui esta manhã para te dizer quem derramou sangue por você foi o famosinho da mídia quem derramou sangue para você foi a famosinha da mídia quem derramou sangue por você foi o A ou foi o B Jesus está falando aqui você quer vida você quer esperança você quer vigor então comece a seguir quem você tem que seguir a igreja sabe quem ela segue o Senhor Jesus está falando esta manhã aqui desliga daquilo que você está seguindo e está te levando para dentro do precipício tem gente aqui que decidiu seguir coisas que não dá para ela nem um resultado de saúde espiritual o Espírito Santo que Deus está falando esta manhã sabe porque que é que quando chega num culto como esse aqui mensagem nenhuma toca na alma uma mensagem um culto como esse aqui louvores profundos não toca a alma é porque está seguindo o que não deve seguir e quando chega nessa foi aquilo que não deve seguir a tua sensibilidade espiritual vai indo embora com uma arma joga em mar olha aqui para mim com vitilência o Senhor está falando aqui a igreja a igreja a igreja a igreja que foi lavada pelo sangue a noiva que foi punhada pelo sangue a noiva que foi comprada pelo sangue a noiva que Cristo derrubou a carta da tradition dela e gravou na Cruz do Meio ётraoku O que é o pastor? Ela não segue em álice de povo Ela não segue novena Ela não segue artista famoso Ela não segue de hip hop Ela não segue, ela segue é Cristo A nossa caminhada é a servir Jesus Vou repetir A nossa caminhada é a servir Jesus Quem tá acompanhando-se a mim De essas coisas Ele tá livre em direção Na porta do inferno Mas quem segue Jesus Ele disse, eu sou o caminho Eu sou a vergonha E é só a vida Como ele é município Ele percebeu Ele percebeu, perdão Ele percebeu Que esses dois discípulos vinham seguindo a ele Jesus para E faz para eles Uma pergunta pertinente Olha a pergunta de Jesus O que buscares? Jesus está caminhando Jesus está seguindo E eles estão vindo atrás De repente Jesus para e vira para eles E diz, o que? Buscares, ou seja Uma linguagem mais simbólia O que vocês querem de mim? O que vocês querem buscar da minha parte? Quando eu vi A resposta desses discípulos Eu nem mais me falei Eu tenho que melhorar como crente Quando eu vi a resposta deles Eu falei, eu preciso De contar todos os dias A minha mentalidade Olha, pastor Tiago Quem está perguntando o que buscares Não é qualquer um Quem está perguntando o que buscares É o verbo encarnado Quem está dizendo o que buscares É o Deus que se vestiu em um corpo de carne Ainda que eles estavam na união hipotática 100% homem 100% Deus Os atributos da sua impotência Ainda estavam com ele Os atributos da sua omissiência Ainda estavam com ele Os atributos da sua presiência Estavam com ele Então todo o poder Estavam com ele Agora olha aqui para mim Por gentileza Jesus Cristo tinha todo o poder Jesus Cristo tinha todo o domínio Jesus Cristo tinha toda a honra E esses discípulos estão diante dele E ele é uma pergunta O que vocês querem? O que buscares? Eles poderiam abrir a boca e dizer Senhor, já que tu perguntou Eu estou com uma mulher enferma na minha casa Tu pode ir lá e pular ela Eles poderiam falar Senhor, já que o senhor buscou Não, o senhor perguntou Perdão Eu estou com a minha conta no vermelho O senhor poderia dar uma mudada na minha conta Porque o negócio está complicado Já que o senhor perguntou O senhor poderia ajudar A melhorar a minha imagem Eu estou buscando nenhuma carreira Estou buscando subir para o topo Poderia me dar um moralzinho com o João Para me ficar com a voz igualzinha a ele Mas você vai perceber Que a pergunta é pertinente Mas a resposta deles é coerente Quando o senhor Jesus pergunta para eles O que buscares? Olha a pergunta Parece ser simples Mas não tem nada de simples Jesus pergunta O que buscares? O que vocês querem? Aí o texto diz Que eles viraram para Jesus E perguntou Rabi Mostra para nós a tua casa É Aleluia Parece simples, né? Você não deu glória Porque parece normal, né? Jesus está perguntando Pode perguntar Pode perguntar O que vocês querem de mim? O que vocês buscam de mim? O que vocês querem? Eles estão dizendo Senhor Nós não queremos prata Nós não queremos ouro Nós não queremos fama Não queremos posição Não queremos brilhar Ser conhecido como João Mostra para nós Aonde é que tu mora Mostra para nós A tua casa Olha aqui para mim Para você entender Uma verdade do texto aqui Oh glória O que eles estão falando Aqui para Jesus Está no conceito De intimidade Está no conceito De intimidade Porque talvez Para nós Na nossa cultura Casa é apenas Um lugar do repouso Casa é apenas Um lugar do descanso Casa é apenas Um lugar do conforto Mas para o judeu Casa fala de intimidade Deus da sala Alã até o quarto Tanto que se vai entrar Na casa de um judeu Se lava os pés Primeiro Se banha E entra na casa Olha aqui para mim Quando eles estão dizendo Para Jesus Mostra para nós A tua casa Mostra para mim A tua casa O que eles estão dizendo É o seguinte Eu não quero Um relacionamento momentâneo Eu quero Um relacionamento Durador Eu quero Um relacionamento De intimidade Pastor Tiago Me explica isso Eu vou te explicar Lembra? Eles poderiam ter pedido Qualquer coisa Mas eles estão dizendo Nós queremos Entrar na tua casa Eles ficaram Até a hora décima Oito horas De relógio Dentro da casa De Jesus Oito horas Aprendendo com Jesus Oito horas De intimidade Com Jesus Oito horas Próximo de Jesus Oito horas Sentindo Jesus Oito horas Togando em Jesus Oito horas Sentindo o cheiro De Jesus Olha aqui para mim Para gentileza Isso aqui é incrível Para quem é pastor Tiago Porque eles estão dizendo Eu quero Relacionamento De filho Eu quero Relacionamento De gente íntima Eu quero Relacionamento De gente próxima Olha o que Deus Está falando aqui Nesta manhã Oh glória Olha o que Deus Está falando aqui Nesta manhã O que você veio Buscar aqui Decide O nível de intimidade Que você quer ter com ele Vou repetir O que você veio Buscar aqui Esta manhã Decide O nível de intimidade Que você quer ter com ele Me explica Pastor Tiago Eu te explico Tem gente Que vem atrás De um relacionamento Momentâneo Não relacionamento Nada Vem atrás De um encontro Momentâneo Enquanto o outro Vem atrás De um relacionamento De intimidade Duradouro Pastor Tiago Me explica Eu te explico Está vendo esses dois aqui Que vai para a casa De Jesus Pois é Depois desse encontro Nunca mais Eles deixaram Jesus Começaram a caminhar Com Jesus Esses homens Viraram discípulos De Jesus Diferente De relacionamento Momentâneo Me prova Pastor Tiago Eu te provo Há uma grande diferença Me explica Te explico A mulher do fluxo Do sangue Tocou em Jesus E foi curada Mas foi só Relacionamento Momentâneo Jesus entrou Na casa de Jairo E curou A filha de Jairo Mas foi apenas Relacionamento Momentâneo Jesus curou O leproso Foi apenas Um encontro Momentâneo A Bíblia Sagrada Diz Que ele entrou Na casa Da sogra De Pedro E curou A sogra De Pedro Foi apenas Um relacionamento Momentâneo Pastor Tiago Me prova Eu te provo Me mostra Na Bíblia Jairo Caminhando Com Jesus Depois Me mostra Na Bíblia A sogra De Pedro Caminhando Com Jesus Depois Me mostra Na Bíblia Os leprosos Caminhando Caminhando O que você Tá trabalhando É Olha aqui Para mim Por gentileza Pensa Do neguinho Que não é Contra Pensa Não Se tem um povo Que tem Que se abençoar É a igreja Se tem um povo Que merece As tensas Do céu É a igreja Mas peço eu dizer uma coisa para você Não troque as realidades do verdadeiro valor Nós estamos vivendo um tempo em que não buscam mais um relacionamento de intimidade E eu não estou aqui para te atacar, mas eu tenho que ser verdadeiro Os irmãos pararam para perceber que em muitos lugares, tomara que não esteja aqui Que a mensagem da cruz não faz mais ninguém chorar Pararam para perceber que o sangue de Cristo, quando é pregado sobre as gilatadas Com arroz na mão do carrasco, com o osso de carneiro na ponta E também chumbo, que quando era batido nas costas de Jesus Os ossos do carneiro arrancavam pedaço de carne E o chumbo causado em flamação A coroa de espinho, que era quase do tamanho de um dedo, dois centímetros ou três Cavada na fonte dele, um vinagre no lugar de água E isso não mexe com mais ninguém Quando se fala de intimidade, de agradecimento Quando se prega de ressurreição As pessoas ficam loucas, duras, opacas Sabe por quê? É porque estão acostumadas com esse bando de pregador carnal Com esse bando de pregador humanista Com esse bando de pregador que só prega Uma mensagem antropocêntrica Um homem no centro Que não prega mais o verdadeiro valor do sacrifício Eles pregam pra ganhar fama Eles pregam pra ganhar curtida no WhatsApp Curtida no Instagram Curtida no Facebook Curtida nas mídias, no Youtube Porque não estão preocupados com pregar a Cristo Eles sobem no altar pra ganhar aplauso A pessoa tá com a vida arruinada, com a vida arrebentada Tá totalmente destruído Já casou cinco vezes, dez vezes Numa vida de prostituição, cadutério Eles sobem em cima do altar e começam a fazer o seu sol E começam a oferecer aquilo que infra o ego do homem Aquilo que encha o ego do homem A pessoa vai enxando e alguém tá pensando que ela tá saudável Mas ela tá cheia de pus Ela tá doente se furar a vaso a pus Porque o verdadeiro evangelho não tá sendo pregado Porque quando chega uma igreja Só querem pregar chave de carro Só querem pregar apartamento Só querem pregar que Deus vai pregar você Vai que o outro é em cima e vai humilhar o teu menino Eu vim aqui essa manhã pregar Que Deus vai levantar, ou já levantou, ou tá levantando Como é que ela só nos escolheu A intimidade Mais Mais do que aquilo Que ele pode te dar Jesus não é assim, meu santo Ele é o salvador da humanidade Jesus não é da cima Pra você ter da sorte Ele é aquele que derramou o sangue do calvário por você Parou pra perceber que antigamente eu ia falar que ele é saudosista Trinta e seis anos, saudosista Não, eu sou realista Lembra? A Mãe Negra Quando o irmão de Cambrancas A irmã de Cambrancas Começava a falar em mistério Uma criança de cinco anos levantava e interpretava Lembra que os cultos terminavam com pais carregando os filhos Porque foram arrebatados no poder do Espírito É porque nesse tempo O valor não estava naquilo que Jesus poderia dar O valor estava em quem Jesus é E em aquilo que ele fez por nós O que você veio buscar essa manhã Desse nível de relacionamento que você quer ter com ele Quem é Jesus pra você? Vou repetir Quem é Jesus pra você? Aleluia Quem é ele esta manhã pra você? O que é que aquela mesa ali te lembra? Quem é ele pra você? Então dependendo do que você veja os caras aqui Você não consegue conter as lágrimas Porque ele é muito mais do que uma bênção superficial Ele é o teu Senhor Ele é o teu pai Ele é o teu amigo Ele é o teu guia Ele é, ele é Glória a Deus A Bíblia sagrada diz Que eles perguntaram O Senhor Mostra pra mim a tua casa Mostra pra mim aonde é que o Senhor mora Aí a Bíblia sagrada diz Que o Senhor mostrou pra eles a sua casa Oito horas ensinando Oito horas aprendendo de Jesus Olha aqui pra mim por gentileza Jesus tem três casas A primeira casa de Jesus está no céu A segunda casa de Jesus está aqui na Bíblia No texto lido A terceira casa de Jesus está no coração do pecador arrependido Está em mim e também está em você Olha aqui por gentileza Deixa eu te passar algo da parte de Deus aqui Nós podemos conhecer A casa de Jesus Cristo na Bíblia Porque aqui o texto diz O endereço Ele mostra a sua casa Nós podemos saber Da casa de Jesus Que é esse corpo capebal Depois que nós Arrependemos Fomos transformados Passamos pelo processo de regeneração Ele está conosco É por isso que Paulo diz Agora já não vivo mais eu Mas é Cristo que vive em mim Olha aqui pra mim por gentileza Essas casas nós conhecemos de perto A primeira casa dele está no céu A segunda está na Bíblia e eu li A terceira casa dele Eu estou vendo aqui Quando eu olho eu vejo a terceira casa dele Mas deixa eu te falar uma coisa Na primeira casa dele Não é qualquer um que vai conhecer Vou repetir A primeira casa dele Não é qualquer um que vai conhecer Pra conhecer a primeira casa dele no céu Não pode ser apenas um interesseiro Não pode ser apenas um simpatizante da fé Pra conhecer a casa dele que está no céu Tem que ser noiva Tem que ser filho É por isso que é necessário Um relacionamento profundo com ele Pra conhecer a casa que ele está preparando Pra mim e pra você lá em cima Tá entendendo o que é que Deus está falando? E deixa eu dizer algo pra você Conhecer a casa que Jesus é bom demais Tem gente que apenas quer conhecer o que ele pode fazer Dentro das suas necessidades E estão esquecendo que ele tem poder E está fazendo uma casa que eu e você Daqui a pouco a trombeta vai tocar E nós vamos conhecer esta casa de perto Eu quero ir pra casa de Jesus Porque a casa de Jesus é boa demais Porque a casa de Jesus é boa demais Que isso, pastor Tiago é? Na casa de Jesus Cristo Você não vai pagar aluguel Porque ele já pagou Um preço caro pra você morar lá Na casa de Jesus Cristo Você nunca mais vai pagar conta de luz Porque a Bíblia diz que lá O rosto dele brilha mais do que o sol Na casa de Jesus Cristo Nunca mais vai chegar aquela continha de água Pra você pagar Porque ele disse Que vai nos levar no rio da água da vida E vai nos dar de beber daquela água E nunca mais nós teremos sede Na casa de Jesus Não tem que esperar o dia 5, o dia 10, o dia 20 Pra poder fazer compra A Bíblia diz Que ele vai nos levar até a árvore da vida E nós vamos comendo fruto da árvore da vida Pra vivermos de eternidade em eternidade Eu quero morar na casa de Jesus Porque enquanto o homem aqui na terra Briga por jaspe Briga por prata Briga por ouro A Bíblia diz que lá Nós vamos pisar em cima de ouro Nós vamos olhar Amor, o escondimento de Deus está falando aqui E não vai demorar Daqui a pouco a trombeta vai tocar Não vai Não vai Ô documents Quem quer ir pra lá Quem quer ir pra lá Quem quer ir pra lá a fala de Felipe é vem e vê deixa eu avançar para os finais da mensagem observem comigo que enquanto nós observamos na fala de Felipe a palavra vem e vê esta palavra está contida em três qualidades a primeira qualidade da palavra vem e vê na boca de Felipe é Felipe se preocupou em achar o seu amigo perdido versículo de número 44 a primeira a primeira qualidade da palavra vem e vê é Felipe se preocupou em achar o teu amigo perdido versículo de número 44 diz e Felipe era de Bethsaida da cidade de André de Pedro Felipe achou Anatanael no verso 45 porém eu quero te lembrar Felipe só achou Anatanael porque Jesus achou ele primeiro vou repetir Felipe só achou Anatanael porque Jesus achou ele primeiro versículo de número 43 e no dia seguinte que Jesus veio para a galileia e achou a Felipe e disse-lhe segue-me Felipe só achou Anatanael porque foi achado primeiro por Jesus está entendendo o que é que Deus está falando? quantos estão felizes aqui porque foi achado por Jesus? quantos estão alegres porque foi achado por Jesus? eu também estou feliz porque com nove anos de idade mesmo nascido em um berço de pais pastores eu sou grato a Deus que com nove anos eu levantei a minha mão e Jesus me achou e Jesus me encontrou o que é isso pastor de Anácio? eu não penso que é manjenta que foi a galileia que de peixe é peixe que de baleia é baleia mas que de crente não é crente tem que aceitar Jesus também tem que levantar a mão para si e reconhecer que ele assinou Jesus me achou agora olha aqui para mim com gentileza se Jesus achou você deixa eu te perguntar nesta manhã aqui você está feliz que tem alguém ainda perdido na tua casa? se Jesus te achou até quando você vai aceitar? até quando você vai suportar? o teu pai continua perdido que a tua mãe continua perdida que o teu vizinho continua perdido que o teu colega de faculdade continua perdido até quando você vai aceitar? o teu palengue de longe continua perdido eu vim aqui esta manhã para poder dizer para alguém Jesus vai achar alguém na tua casa esta manhã Jesus vai achar a tua mão melhor a tua mão agora porque o Senhor está dizendo está dizendo o que pastor de Anácio? não ficará ninguém perdido na tua família eu prometi isso antes da trompeta tocar eu estou falando do terceiro grau do primeiro grau do décimo grau não ficará ninguém perdido na tua família Jesus vai achar não ficará ninguém perdido não ficará ninguém perdido não ficará ninguém perdido na tua casa ninguém perdido você vai perceber comigo a segunda qualidade da palavra vem me ver na boca de Felipe é o que pastor Tiago? era que Felipe era amigo de verdade e não era colega vou repetir Felipe era amigo de verdade e não colega porque pastor Tiago porque os colegas compartilham aventura vou repetir colegas compartilham aventura mas amigos de verdade compartilha aquilo que é íntimo compartilha aquilo que é mais importante na sua vida eu vou repetir Felipe não era colega Felipe era amigo amigo de verdade ele me tá compartilhando colegas para eu aquilo que para ele era a coisa mais importante da sua vida olha irmão você pode me chamar de fanático você pode me chamar de extremista mas eu me lembro bem quando eu fazia faculdade eu mencionei o professor acerta de um assunto na ciência da religião aí ele virou pra mim e disse assim o que foi a coisa mais importante na tua vida? no pensamento dele ele pensou que eu ia falar que era minha família eu já deixei claro detalhado pra ele eu falei a coisa mais importante da minha vida não é meu pai a coisa mais importante da minha vida não é minha mãe a coisa mais importante da minha vida não é meu filho não é minha filha a coisa mais importante da minha vida não é minha esposa ele disse quem que é? eu disse Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré é a coisa mais importante da minha vida você tá entendendo o que é que Deus está falando aqui? deixa eu dizer algo pra você quando você tem um amigo de verdade na mesa da celebração o nome Jesus nunca vai voltar quando você tem um amigo de verdade no projeto o nome de Jesus nunca vai voltar porque tá cheio de colega colega pra comer na mesa cheia de picanha colega pra dar rolezinho no shopping colega pra encher o puxo de pizza colega pra andar no carro quando o tanque tá cheio colega pra aplaudir quando você tá no topo eu quero ver ter colega quando as coisas abertas é quando as coisas são difíceis mas aí quando você tem um amigo de verdade você olha pra ele e diz olha mais importante do que você tá vivendo agora é Jesus Cristo aquele que limpa aquele que muda aquele que transforma que Jesus está selecionando as suas amizades ai eu vou ver de ti aleluia e tu não faz falar que tá com saudade não faz falar que a tua pesca é grande é livramento Jesus está tirando os colega e tá colocando a vida em verdade tá chegando o Filipe aí na tua caminhada a glória ai eu vou repetir tá chegando o Filipe ai na tua caminhada lá vai em defesa da glória tá chegando o Filipe na tua caminhada é o Filipe que quando você cansar ele vai dizer o meu ombro tá aqui e você não pode parar é o Filipe que percebe que você começou a faltar de culto que vai ganhar a tua casa que aí você cansava de pôr dentro do carro e vai te trazer pra dentro da igreja é o Filipe que quando vê você fraco na fé fraco na oração vai dizer vamos levantar uma campanha de madrugada vamos orar pra Deus renovar tua moça é o Filipe que vai compartilhar é assim Jesus Cristo nos leva de provação a defesa da qualidade da palavra vem ver na boca de Filipe é que Filipe apresentou não mais aquele que ele conhecia pela lei mas aquele que ele conheceu pessoalmente eu vou repetir ele não apresentou mais não está apresentando mais aquele que ele conhecia pela lei mas aquele que conhecia pessoal divirmente não estava exatamente vocês vem entender não é divirista Deus Biology não é GadRa não é é Tem gente que tem formação na ciência da religião Mas até hoje não conheceu Jesus Tem gente que defende Estudou sobre a filantropia eclesiástica Mas nunca conheceu Jesus Oh meu Deus Nós estamos diante de uma geração Que parte dela Só conhece Jesus e ouviu alguém pregar Só conhece Jesus porque leu um texto Só conhece Jesus porque leu um livro Mas eu quero reconhecer Jesus pessoalmente Conhecer Jesus pessoalmente vai muito mais do que uma exposição Cláudia, ângula, séria Eu conheço gente que conhece a Bíblia de trás para frente De frente para trás Mas como o diabo manifesta Ele é o primeiro correio em vergonhar Eu conheço crente Que mal, mal sabe ler Porque não teve estudo Não teve oportunidade de sentar na mesa Mas quando abre a boca Vai falar de Jesus Tem um bate e é tirada A enfermidade não resiste Gente é batizada com o Espírito Santo A Nike, Lando, Reve A série, Lando, Amar Aleluia É por isso que Felipe está empolgado Felipe está dizendo Eu não conheço ele apenas Pelas lentes do papel E pela monografia da letra Não Eu conheci ele na intimidade Natanael Eu conheci ele pessoalmente Natanael Venha Olha aqui para mim Com gentileza Natanael era um conhecedor da lei Ele era um conhecedor da lei Mas não tinha encontrado com Jesus Estava perdido Estava perdido Você pode ser conhecedor do que você quiser Mas se você não está em encontro com Jesus Tu continua perdido Aí ele está vendo Lê, Lê, Lê Aleluia Glória a Deus E agora eu termino O texto de Que mesmo que eu me sinto Aleluia Ele foi ter um encontro com Jesus Quando Jesus se apresentou para ele Dá só mais três minutos Mais um minutinho Mas eu termino agora Quando ele encontrou com Jesus O texto de Que antes de Natanael Abri a boca para falar qualquer coisa Jesus virou para ele E disse assim É isso aí O verdadeiro israelita É quem não adorou Jesus é o que sim Disse ou não É o que sim Disse ou não Então você está pensando Que quando Natanael virou Para Filipe E disse Pode vir alguma coisa boa De Nazaré Ele não sabia Ele não sabia É claro Que ele sabia Jesus poderia Encontrar com Natanael E falar Quem é você Para falar da cidade Onde eu morro Quem é você Para falar de Nazaré Mas você vai perceber Que Jesus Cristo Vira para ele E diz É isso aí Um verdadeiro Israelita Em quem não há Em quem não há dor Sabe por quê? Porque Jesus não está preocupado Em alguém falar mal De onde ele veio Sabe por quê? Porque não é o lugar Que te define Não é o lugar Que te define Glória a Deus Aleluia Ele está preocupado É com Natanael Aleluia Ele está dizendo Eis aí Um verdadeiro israelita Em quem não há dor Ele se revela Para Natanael Dizendo isso Aí a Bíblia Sagrada Diz Que o Senhor Virou para Natanael E disse assim Natanael Antes mesmo De você vir Até a mim Eu te vi Oh glória Debaixo da filheira Porque Natanael Questionou a ele Dizendo De onde é Que tu me conhece Para dizer Que eu não tenho mancha Para dizer Que eu não tenho dor Aí o Senhor Diz Antes mesmo De você vir Até a mim Eu te vi Oh glória Aleluia De pai Da filheira Aqui Jesus revela Dois tempos Da vida De Natanael O tempo da infância E o tempo da juventude O tempo da infância E o tempo da juventude Escute aqui Eu aprendo Umas coisas aqui Aprendo o que Pastor Tiago Parou para perceber Que Deus revelou Natanael Você quer revelação Sim ou não É revelação Sim ou não Ele não tinha Contado com Natanael Ainda ele disse Eu te vi Debaixo da filha Eu aprendo Quas coisas aqui Pastor Está faltando Crentes Como Natanael Na nossa época E profetas Como Jesus Crentes Como assim Que não engordam Qualquer tipo de profecia Aleluia De não engordam Essa papagalhada Que não fazia Essas mágicas Eu se jogar Na sorte O cara recebe Um convite Para poder pregar Procura O nome da igreja Os crentes Frequentes Na igreja E hoje em dia Infelizmente Os crentes Colocam na rede social Até a hora Que vai do banheiro Está tudo lá O nome está tudo lá A imprensa Com quem se relaciona Faz uma Uma varrida Na vida da pessoa Aí o irmão É empresário E ele trabalha Com o que? Madeira Ele é madeireiro Aí o cabra Como não tem vidro Enche a dor de inglês Viu que o negócio Não está virando Ele tem que dar um jeito De uma maniobra Para virar Aí começa a dizer O manto Está desenrolando aqui A curtida Do mistério Está desenrolando Aí o povo Já fica com Irregalado Porque essa paga Para vicia Aí os crentes Estão mal Que só tem um relacionamento Com o meu Então já começa A morder o peixe É eu Vai falar comigo Vai me acertar É eu Aí está passando Com o momento complicado Aí o cabra Vai gritar assim Estou sentindo Cheio de madeira Aí o madeireiro Não está na prova Porque a pandemia A crise vem Está na luta Na dificuldade É você mesmo É tu mesmo É tu Trabalha com o que? Trabalha com o ramo de madeira Pois é Foi Deus que me revelou Mentira essa palavra Foi você que foi lá consultar Agora olha aqui para mim Quer saber quem é o profeta de verdade? Então eu vou te mostrar Então eu vou te mostrar aqui agora no texto Eu não vou mentir para vocês Eu não vou mentir para vocês Porque oito anos Eu nunca vi Nunca encontrei Não está no original Que os pais de Natanael Porque você disse que é profeta de verdade Quando Jesus Oh glória Disse Eu te vi de barco De barco da figueira Jesus não estava com 30 anos Natanael estava com 2 Quando Jesus disse Eu te vi de barco da figueira Natanael Eu tinha 2 de 0 Há 2 anos de idade Eu já tinha te visto De barco da figueira Eu sou profeta de metade Eu te vi Eu te vi Eu te vi Natanael De barco da figueira Aí o texto diz Que ele agora não aguenta Ele disse Rabi Tu és mestre Rabi Aleluia Tu és o filho de Deus Tu és rei Aí Jesus para tirar o fogo dele Por causa de uma profecia Jesus disse Porque eu te disse Que te vi de barco da figueira Você crê Se você crê Só por causa disso Devo te dizer Coisas Maiores Ainda Verás Aí Jesus vem dizendo Maior do que uma profecia Maior do que uma revelação O Senhor disse Na verdade Na verdade Por mim Que daqui em diante Oh glória Vereis Vereis Os céus abertos E anjos subindo e descendo Calamando Lamashandarabaya E o filho do homem Descure o filho do homem Aleluia E você contemplará E você contemplará Do filho do homem Olha aqui para mim Por gentileza Deixa eu ler para ficar melhor Na verdade Na verdade Eu digo que daqui em diante Eu digo que daqui em diante Vereis os céus abertos E anjos de Deus Subirem e descerem Sobre Sobre O filho Do Homem Olha aqui para mim Repita assim comigo Céus abertos Não é Para quem Quer um relacionamento Momentâneo Céus Abertos É para filhos É para filhos Está entendendo Na Bíblia Céus abertos É para Que é uma prova Que é uma prova E saiu com ele Das águas É É É É É É É O céu se abriu Maravilha O Espírito desceu Em forma corpórea De uma pomba Glória a linguagem do Pai Eis aí O meu filho Amado A quem eu me comprasse Amaracando Lagai De Raya Céus abertos Para quem tem intimidade Para quem quer algo profundo Com ele Naileganda Laglamas Turimicando Namai Eu gostaria de você colocar Sobre os seus pés Meus irmãos Olha para mim aqui Com o ventre Ali está a mesa da ceia Olha lá Aquela mesa Não é uma referência De um piquenique Aquela mesa ali Remete-nos A entender Qual é Qual é O nível De relacionamento Que nós queremos ter Com o céu Escute-me isso Nós estamos em um culto De manhã missionária Incluindo Esse momento importante Que é a ceia do Senhor De dizer algo De dizer algo para você Se tem um culto Que você não pode impedir nada É isso É um culto Que você só agradece Porque o amor dele Reflete a mim Você só está hoje aqui Participando desta ceia Só faz parte Do corpo de Cristo Porque um dia Jesus te achou Ou usou O Felipe Para te achar E é por isso Que você tem esse previmento A mesa da ceia Era ligada a três visões A visão retrospectiva Prospectiva E introspectiva Ela vem direto a nós Nos mostrando Que toda vez Que nós participamos Ele disse Fazer em memória De mim E quando eu faço Em memória dele Eu lembro Por que que eu estou aqui Porque que eu estou aqui O Senhor está falando Esta manhã com alguém Como está o seu nível De relacionamento comigo Como está O que você vem buscar Aqui esta manhã Eu Eu quero uma intimidade Profunda com ele Eu quero tocar naquela ceia E sentir a graça Aquele mais forte A vida Antes de eu ser curado Na carne Eu quero ser curado Na alma No espírito É disso que eu preciso Desencontrar nesse momento Não há mais quebrando A mito da igreja Porque nós esquecemos Quem ele é Estão apresentando O falso Messias Nos altares Que está Impurecendo O coração Da igreja Por quem ele é E amolecendo Por aquilo que ele pode dar Ele é muito mais Muito mais Muito, muito Infinitamente Muito mais Daquilo que ele pode dar E ele te ama E ele quer te encher Com o Espírito O Senhor Nessa manhã Coloque as mãos No seu coração Agora Feste os teus olhos Não existe oração forte Se alguém falou Que você tem oração forte Ou faz oração forte Existe oração Verdadeira Deus também Não precisa Que você seja Pôr em porta Tenha um português De mim Que ele precisa De palavras Verdadeira Amém Sai do fundo Da sua alma Cada um Que está aqui Sabe o livro Que ele normalmente Está tendo Uma grande Por muito tempo Você não sente Um arrepio Irmão Sua alma Não treme Quantos cultos Você passou Na igreja As pálpebras Dos seus olhos Ficam secas Você nunca chorou Parou de chorar Nunca mais chorou Nunca mais reconheceu Chega de entrar Na igreja Para afrontar Para saber Quem é quem Para dar nota Depois do culto O glória Está na hora Está na hora De você entrar Na igreja Porque você Segue a Jesus E não ao homem É ele Que você segue É ele E tem que obter Aqui O pastor tem toda A liberdade Para me corrigir Depois Mas ele tem A liberdade Para falar Pregador Não tem poder De avivar a igreja Vou repetir Pregador Não tem poder De avivar a igreja Traz o meu canto Que ele é curador Traz o meu canto Que ele é avivalista Ele não tem nada Quem é aviva É o Espírito Santo Quem faz É o Espírito Santo Você se decepciona Porque espera Do homem E esquece Que quem faz É o Espírito Santo Não está na minha voz Irmão Não é a voz Do pregador Não é o jeito Não é o estilo É o Espírito de Deus E ele quer O relacionamento Dessa manhã Com você Eu vou fazer algo Aqui agora Com o poder Exão Da estrela do sol Tem alguém Aqui agora Ele está Com uma dracma Perdida Ele está Perdido Na casa do pai Eu estou dizendo Que você está De casa Eu estou dizendo Que alguém Que há muito tempo Você perdeu a fome Que nem a barra Aquelas marcas Que tinham o seu quarto Pelo seu coelho Não estará mais Vira Porque você não Fala mais No lugar Aquela sede Que vim para os cultos Para congregar A Bíblia diz Não fiquei sem congregar Não fiquei sem congregar Porque não consegue viver fora do corpo Aquela sede de congregar acabou Enterra mais E não teme As mensagens mais superficiais As mensagens mais superficiais que eu toco a você Porque é só isso O seu reino Mas as mensagens bibliocêntricas não tocam mais Falar para mim que Cristo e de sangue De poder De sacrifício E ele é santo Não mexe lá Com a sua vida Vamos ser verdadeiros Só se não tem aqui Que eu diga Você tem que é amigo De igreja Vamos tirar a nossa massa Na graça Liberar Eu falei com Deus Eu não estou convidindo E pregando Não tive que eu perder Essa graça A vontade Eu prefiro a morte O dia de perder A intimidade Eu não prefiro a morte Eu não quero viver Eu não quero ser um profissional De uma vez Porque antes de pregar Eu ia cantar Antes de cantar Eu ia cantar Então eu come de Jesus Eu ouvi te dizer Jesus te achou Essa manhã Jesus te achou Essa manhã Ele quer revolver Esse pacto com você Ele quer revolver Essa aliança com você Se tiver três pastores Corajosa De voltar Para me ajudar Eu quero convidar você De voltar Rapidamente Você diz Pastor Tiago Essa palavra É para mim Eu preciso De aumentar o nível Do meu relacionamento Com Jesus Não dá mais Do jeito que dá Glória a Deus A chama Já acabou Tem dele Vamos ser verdadeiro A chama já acabou Tem dele Vamos ser verdadeiro A chama já acabou Pregando Pregando todo dia Pregando Pregando Tá ralando A ralando Pregando Todo dia Só que eu não sou Que ela vai decorar Eu usava a pés Eu não uso de teologia De bacharel Usava a exigência Para preparar O corpo sentado Nada Mas não tinha mais Expiração Para na terra Na terra Eu recando No fundo do barato Jesus batizou Um monte de gente Um monte de gente Um monte de buraco Mas pensa Que o homem vazio Toda a igreja Cheia vazio Vazio E o que O que eu fiz O que eu falei Eu não sou Pode fazer Eu sou feliz Eu não sentia Eu não sentia Nada Eu não sentia Carregada Eu não sentia Nada Nada Sabe o que é Nada Nada Era só Técnica Deus tomou E todo o bem Ele fez E ela voltou O dedo E disse Tá pensando Que eu não senti Não sentia Desenho, você prega por todo gênio, mas tão vazio Quem te falou que o teu rosto devaixar é Te dá o direito de não entrar no quarto e não entrar no quarto Quem te falou que as suas técnicas Te dá o direito De subir no altar E falar que o meu bom discípulo, você não me conhece mais Naquele dia eu me confrontou Me confrontou com o que era fácil, até me assinou de intimidar Não é, não é Você tá no discípulo, na sua pressão, me assinou de intimidar Mas é de fato, você não me assinou de intimidar Não dá mais pra mascarar Nós estamos vivendo os perlutos que antecebem o arrebatamento da igreja Dizem que nos enganamos de condenar Enganamos de condenar Você pode me atrapalhar a feia, mas Deus não faça a mensagem Com o juízo daquele dia ele vai dizer Deus é o meu servo, pra você voltar pra intimidar E você não diz Ele tem que ter uma pata Dizem que vamos ao seu gol de Deus Eu sinto o amor de Deus Eu sinto o amor de Deus Que nós estamos aqui agora Pode vir todo dia na igreja Se não encontrou com Jesus, está perdido Pode sentar nos obreiros Na nossa cidade, em oração Pode dar um disco bom, uma festa boa Se não teve encontro com Jesus Você está perdido Dentro da igreja Então aproveita esse momento agora Porque aquela sede tem que fazer sentido Eu vou fazer a última chamada Porque tem mais ou menos umas 10 pessoas ali Que precisam de vir para esse altar aqui Aí você fica com essa conversa Tudo tem que chamar para o altar Tudo tem que chamar para o altar Aí eu vou cá nessa falácia desses pastores Que falam que eu fecho o olho E fulano vai levantar o meu braço Por uma casa que a gente morreu na cruz do calvário em oculto Ele disse, não deixa ninguém se aproximar não Só no oculto aqui Deixa eu morrer, eu tenho vergonha de morrer Com esse corpo Ele morreu no oculto Ele morreu no público Ele bebeu vinagre no lugar de água Foi no público Furaram o seu lado Em público Ercofetearam a face dele Em público Coroa de espinho Em público As costas dele Os ombros dele Compartilam de mais de 40 quilos Foi de racerada Em público Então você tem que ter vergonha de vir em público Reconhecer que ele é senhor da sua vida Reconhecer que você precisa melhorar o seu relacionamento com ele Você está pensando que o seu tempo de crente vai te salvar Você está pensando que o seu tempo de crente vai te salvar? Você está pensando que o seu tempo de crente vai te salvar? Você está pensando que o seu tempo de crente vai te salvar alguém? É? Vai procurar estudar e saber o que é seu crente autêntico Autêntico E você vai ver que religiosidade não salva Então você tem a oportunidade agora de se quebrar E se quebrandar Dizer para ele Tu vale para mim Muito mais daquilo que eu preciso Pelo lado de fora Não quero que a minha alma seja curada Não quero que o senhor faça nada para mim No material Sem ele te fazer espiritual Nada O ciclo espiritual seja curado Entendendo? O colega meu foi curado Ele estava na cadeira de rodas Ele levou o pregador que era muito usado Colocaram o rapaz na frente Ele levou o cura da sua perda Nada Nada O senhor falou com ele assim O problema dele? Não está no físico Está no espiritual A alma dele é atuente O senhor falou com ele Procura a cura Agora o teu espírito Livendo o nível de intimidade Do caminho E as lágrimas Começou a descer de fora Ele foi renovado na cadeira Começou a falar Para ele Para ele Ele estava curando Em uma visão espiritual Mas quando ele abriu o olho Ele estava no meio da igreja pulando Glória a Deus A nossa vida tinha sempre curada Só a intimidade do Espírito Santo faz Sim ou não? Quero pedir os três pastores Para me ajudar Para me descer Então vamos orar por essas vidas Você que está aí também Em nome de Jesus Coloque as mãos no seu coração A palavra lá Pega som para mim Se vai me ajudar Vou trabalhar Se não precisa cantar alguém Se vai me ajudar Pega no tom de som Enquanto nós vamos cantar Em cima aqui É o filme que eu amo cantar Que trata da nossa realidade Você vai cantar Deus Faz o seu nome O sol Eu quero ser Senhor Senhor Amado Senhor Amado Senhor Vai orando Vai orando O odeio O odeio É da minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Coloque as suas mãos agora Nesses livros O odeio 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 De novo Eu quero ser O odeio O odeio O odeio A vida O odeio O odeio O odeio Oيع em nome de Jesus Cristo seja curado de dentro pra fora em nome de Jesus Cristo eu potetizo que está chegando remédios a saco narizos agora você que há muito tempo não tem os olhos espirituais você que há muito tempo não sente o abraço do Espírito Santo o calor do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo seja curado agora seja curado agora seja renovado agora seja cheio agora Espírito Santo a quebranta a nossa alma a quebranta o nosso coração se você sentir o seu abraço em alguém ore por alguém agora ore por alguém agora Deus em nome de Jesus nós não queremos apenas mais um canto meu nós queremos nenhum de relação amigo eu não quero um canto perdoe-me todas as vezes eu deveria orar que eu não comecei perdoe-me todas as vezes E eu troquei o curto para o filme Eu troquei o curto para a Norrela Eu troquei o curto para a nossa menina Troquei o curto para a dona da praça Perdoe o Senhor para a nossa irreverência Perdoe o Senhor para o nosso erro Nós não te adoramos pelo que o Senhor pode dar Nós não te adoramos pelo que o Senhor pode fazer Nós te adoramos pelo que o Senhor é Nós te adoramos pelo que o Senhor é O teu amor foi incondicionado Em primeira vez, irmão, o Senhor disse que O Senhor, nós só amamos ao Senhor Porque o Senhor nos amou primeiro O Senhor não olhou com o de pele O Senhor não olhou tamanho O Senhor não olhou título O Senhor não olhou se não tinha bem O Senhor não tinha leite O Senhor não olhou se não tinha cabelo Se não tinha cabelo O Senhor não olhou se não tinha cada prova Se não tinha cada coisa, não linda O Senhor não amou primeiro Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Espírito Santo, ao Espírito de Deus, nós te amamos, me dê um sinal de ter uma mão aqui agora, enche-nos agora, renova-nos agora, aplica em nós o mal, sobre o abençoamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja fortalecida agora, seja fortalecida agora, em nome do Senhor eu profetizo agora, receba a vitória, receba a graça, receba o fortalecimento para a tua alma, para a tua vida, receba o fortalecimento para o teu Espírito, a partir de hoje, a partir de hoje, nunca mais. Relacionamento momentâneo, a partir de agora, relacionamento de fim, relacionamento de fim, participa desta vida, participa desta vida com bom e com paz, participa desta vida com satisfação, Porque você é vivo, e o Senhor está abençoado, sobre a tua vida, em nome de Jesus.